Música Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Se o mundo é terra de ninguém e o mal quer te subtrair A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair Se o mundo é terra de ninguém e o mal quer te subtrair A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair Mas Deus está me enviando Você disse que eu não posso Você disse que eu não aguento Mas Deus está me enviando Somos mistura, somos doçura, somos beleza, somos candura Somos a festa, somos a cura, somos a mágoa dessa estrutura São Jorge venha me proteger, São Jorge me ajude a seguir Meus passos não vão perecer, meus olhos nem enxerguem isso aqui A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair Ou 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 Abre caminho, guia meu passo, lidera povo, tira cansaço Abre a mente, guerreiro valente, a lança e a espada que vai na frente Sabedoria pra viver, sabedoria pra sorrir Sabedoria de aprender, sabedoria eu venho a ti Intolerância religiosa, ignorância maliciosa Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Se inscreva no canal. Continua a mesma coisa, né, irmão? Beleza!